Bom, seriamente, olha, eu vim aqui repórter por um dia, depois do convite, como é que eu não era, ó, verdade, olha, fiquei sem graça agora. Já estamos aqui, vai começar o ensaio fotográfico agora. As meninas estão se posicionando, nós estamos aqui no quintal do Tarzan, aqui é a casa do Tarzan. E detalhe, gente, nós estamos a 40 metros de altura, a nossa moradinha, 40 metros de altura, em cima de uma árvore. A gente vai me segurar, eu sou só fácil. Eu fico olhando a esses fotos aqui, eu não tô sem a visão. Não, 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 não. Que fantástico. Agora vamos pra piscina, que é outro lugar, onde as meninas vão fazer mais fotos. São as cheiras É o Tchan na Amazônia Nurão, fotografar uma mulher já não é assim fácil Vamos dizer assim, não pode atrapalhar todos os ângulos De melhor posição Agora com duas mulheres ao mesmo tempo Diz como é que é Aí é complicado, aí dobra o número de cabelo branco Complicado porque tem que manter as duas na mesma intensidade Mas tem que fazer com que as duas elas fiquem legais no mesmo tempo Bom, estamos na selva, no meio da selva E não é mais justo que fazer um topzinho de folhas É bem natural Muito natural Ah, olha só que bem-vindo, olha só que interessante Ela vem a mãezinha, vem a mãezinha, vem o filhinho, olha que interessante Olha o outro aí, chegou todo mundo Ei, macacada Ele quer pegar alguma coisa, não Porque eles estão todos direitos aqui no hotel, eles vêm, entram, saem Estão ficaram assim no meu quarto, foram pegando minhas roupas, meu shampoo Com intimidade assim, né Pera lá, agora vai pegar lá Vem Olha lá, ainda briga Vem que ainda briga Não, 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 não vem não Vamos trabalhar, gente Gente, isso literalmente é correr atrás de mulher, dá só uma olhadinha É, a gente gasta todas as calorias do café da manhã Agora comigo Que negócio é esse de limpo escultura? Você fez limpo escultura? O que vocês vão fazer? Eu esculpi É, desde pequenininha, eu nunca fui, nunca fui violãozinho e quando eu tive a oportunidade eu fiz limpo escultura Só aqui na cintura Continuando agora essa sessão de fotos, eles estão indo lá pro meio do rio e nós vamos atrás, lógico, conferir o que vai acontecer Vamos indo Agora elas duas sozinhas ali, ó, lindo Cheira morena, cheira loira Elas tão brincando assim Eu sou o dono do mundo, então Eu sou o dono do mundo As duas Brincando de Titanic Olha só que visão linda Que visão gostosa Nós estamos num braço, um dos braços do Rio Negro Oi, maravilha Temos uma imagem, mais ou menos agora Pra tentar fazer um flagra Elas vão tirando a roupa Elas já estão sem a parte de cima Elas já estão sem a parte de cima E estão se escondendo agora Vamos lá conferir, gente Mas até agora estava fácil O difícil é quando desse uma nuvem dessa aqui de mosquito Olha só Ai Passou na rã, foi de camisa Vai ver a foto Vamos pensar o que, gente? Cada um nos tapa assim Depois vai estar vermelho Mas são os bichinhos Com certeza os bichinhos Então vamos sair daqui Olha o bicho Bom, gente, nós vamos por aqui E daqui pra frente não podemos mais passar Agora estão só